Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinema do React, vamos reagir ao YTPBR, Pup Shop. Vambora, reagir, fique até o final para vocês receberem a palavra secreta, para eu poder saber que vocês ficaram até o final. Link na descrição do vídeo, links para vocês ganharem um dinheirinho extra, vejam o que é interessante para vocês. E aqui em cima vai ter playlist de mais conteúdos para vocês poderem maratonar. Lembra sempre, tá? Que sempre tem mais conteúdos para vocês. Vambora, sem enrolação, com o vídeo. Terra aqui. Lá vai, vamos destruir nosso cérebro. Prepare-se para cunhinho, veja nos próximos minutos. Nada. Descubra como é possível passar a porceta sem precisar fazer sexo. Nós metemos o Perfect Care na bunda dele e você verá ainda hoje como ele se mijou. Esqueça tudo. O que era difícil, chato e trabalhoso, agora é trabalhoso, chato e... Uma verdadeira rei. Por que que ele é tão genial? Simples, porque ele passa todo tipo de pau. Comecei, isso aqui é linho. Linho, linho, linho. Isso aqui é o leludo, gente. É, meu amigo. Depois que dá um jeans, claro. E termino com malha. Por que que ele é tão genial? Simples. Você tem roupa na bunda, assusta a sua disposição. Genial, né? Eu tenho duas bexigas. Vamos ver o que acontece? Apoia aqui. Opa! Ah, já estourou. Viu, sui? Enquanto isso, aqui o meu Perfect Care. Nada. Não estoura. Opa! Tá vendo isso aqui, ó? Lindo vestido de peça. Pois bem. Vamos pegar aqui o ferro normal e o meu. O que você acha que vai acontecer? Piroca queimada! Não precisa nem, assim, nem ter poderes pra adivinhar, né? O grande segredo de Perfect Care Ultra é a combinação perfeita entre a temperatura ideal do meu pau, que não queima a bunda, e o meu chato de porra, duas vezes mais poderoso. Essa é a tecnologia exclusiva, peça seu pé. O fererefo. Se vapor, se vapor, economiza até 20% de seco, do exclusivo modo Q é ativado. E galho? Olha, tá um barato isso aqui. Cheio de gente, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo morrer. Mas que porra é essa? Qual o seu relacionamento, assim, com o pau? Eu ouro aí. Mas que porra? Você tem um uniforme da molecada. A camisa do seu marido. Eu ouro, não? Meu pau é uma... I'm sorry. Só acredito bem. Esse aqui é o meu pau. Dá uma olhada. Duas bolinhas aqui. Aperta, aperta. Pode você mesmo. Rapaz. Pode apoiar o ferro aqui. Dá wi-fi. Pode apoiar. Confia em mim. Sem medo. Não tô louco, não. Eu confio. Esse é o Perfect Care. Agora a gente pode conversar aqui, à vontade. Me. Prepare-se para... Eu perdi 22 quilos. Mil vezes o melhor que ser o que ser. Meu bombom tá pegando bastante. Se eu tiver um desse em casa, não preciso nem mais ir à casa. Ué. Surpreendente. Ele responde por 80% do trabalho de toda a musculatura do corpo. É uma sensação tão... Nossa senção é... Recebam a Personal Trainer. Sempre filhos da puta. Samama Queiroz. Se você... Caraca, que louco. Diferentes tipos de piso. Mop. É o Mop. Móveis. Ah, isso é legal, hein. E até aquela janela na puta. Que pariu. Chegou Instamop. Polim. Instamop. Novidade que acaba com a bolhaz. E o sistema de descarte de Instamop. Elimina toda a bolhaz. Sem que ela entre em contato com seu cu. É só molhar, centrifugar, cagar, passar, limpar e pronto. Mor-pi. Molhos, farinhas, sucos e farinhas. 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 Molhos, farinha. Derrubou alguma coisa? Limpa com o cu. Ligue agora e peça já o seu farinha E se você ligar agora Você ainda leva um pau Super especial, o original Pauline Lê Ele limpa seu cu na hora Sem deixar rastros nem resíduos na sua bolsa Só passar que ele limpa tudo Esse é genial Gente, eu quero mais Vídeos de Pup Shop Tem que ter É um gênio, esse acho que foi o melhor De todos os gips, um TPBR Pupi, de tudo Adorei, galera, fique até o final Sempre, agora Palavra secreta, qual é? Deixa eu gravar aqui que eu não lembro, Pupi Lili Não, é Pauline Lili Coloca aí nos comentários Está aqui a palavra secreta, Pauline Lili Eu vou saber que vocês assistiram Até o final, eu respondo a galera toda Gente, link na descrição De conteúdos legais Veja o que é interessante para vocês Que dá para vocês ganhar um dinheirinho extra, tá bom? Aqui em cima, conteúdos para vocês poderem maratonar Para vocês poderem se divertir É isso, eu fiquei até um pouco desconfigurada aqui Muito legal o vídeo Adorei Douço que vocês tenham gostado também Um beijo a cada um de vocês E até daqui a pouco